História do Nautilus, resumida. Nautilus é uma lenda em águas de sentina, um monstro gigante que afunda navios. Mas segundo a lenda dele, ele nem sempre foi assim. Antes de virar um titã, Nautilus era um homem. Ele era um mergulhador que recuperava objetos perdidos no oceano. Ele não cobrava por isso, ele só pedia que o capitão do navio jogasse uma moeda no mar. Meio que como um tributo às águas, era uma superstição dele. Um dia, um novo capitão de seu navio apareceu com uma roupa de mergulho gigantesca feita de ferro e deu pro Nautilus usar. O capitão levou Nautilus até um lugar específico e mandou ele mergulhar lá. Bem no fundo daquelas águas, alguma coisa agarrou Nautilus e começou a puxar ele pra baixo. Ele tentou se agarrar na corrente da âncora pra subir, mas a corrente não aguentou e rompeu e Nautilus foi abandonado no fundo do mar. O poder das profundezas transformou o traje de mergulho dele em uma espécie de casca. E ele se tornou o titã das profundezas. E agora ele virou uma espécie de agiota. Toda vez que algum navio sai de sentina, o capitão tem que jogar uma moeda no mar. Se não, o Nautilus aparece e afunda o navio.